Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 2Besties, eu sou a Ana e eu sou a Mi E hoje nós estamos aqui no Horsley Valley pra gravar um vídeo pra vocês de como cuidar de potros e potrancas Enfim, é, potros e potrancas É porque tem uma diferença da potranca e do potro, porque o potro é o menor e a potranca é a maior, no caso, né, vai evoluindo Né, Mi? Sim Então bora lá Bora lá, então Os potros, eles gostam de se movimentar, então quando eles estão andando ou treinando, eles acabam Potro e potranca, mesma coisa, eles acabam crescendo, evoluindo mais rápido Então, se você quer que seu potro e sua potranca cresça mais rápido, você precisa treinar ela Ou quando não sai a Ana pelo mapa, fica a Ana treinar Já vai facilitar um pouco É, a alimentação, o que eles comem? O potro, ele come leite, bebe leite, é só leite, né Mi? Sim Ó, vou dar leite aqui pra ele, eu comprei um leitezinho Pra dar Vem cá Mi, mostra aqui Ó, eles só comem leite Se eu tentar dar, sei lá Vamos lá pegar, eu vou lá pegar a fena, peraí Vem cá pegar também Nossa, esse é o bicho atrás Bora lá pegar a fena Se eu tentar dar a fena, não vai dar, ele não aceita Ó, eu vou tentar dar Só pra vocês verem que não tem como dar O potro só aceita leite A potranca já come, vou mostrar pra vocês Ó, aí ó, tá vendo? A Miri tá mostrando A potranca come Ela come, ele não Ele é fresco O potro não Ele é fresco Ó, ele é muito pequenininho pra comer, ó Eu tô clicando aqui, ó, ó Ouçam Não come Olha ó, potros precisam de leite Agora se eu pegar aqui o leite Ele bebe Essa mãe, eu acho que tudo é questão de idade, né Eu acho que ela é mais velha que ele Uhum, exatamente Como ela é potranca, ela é maior que ele A Miri tá vendo? Então, ela pode comer coisas Aí, pra crescer a potranca e questão de alimento Vocês têm que Ou vocês podem dar feno Pode dar água também pra potranca Ou vocês podem dar legumes ou vegetais Sei lá, o que vocês quiserem Pode ser batata, melancia, não sei o que lá O que for que dá pra plantar Vocês podem dar Eu geralmente dou feno e treino De boa Dá certo É bom deixar os seus bichos Com a higiene boa Higiene Necessidade em geral Por exemplo, ali no coraçãozinho Clica ali no coraçãozinho, Miri Aqui, ó Então Ali tem fome, sede, higiene e energia É bom deixar sempre essas quatro coisas No máximo ou perto do máximo Inclusive a minha tá com sede A minha tá zerada, tadinha Só dá água pra bichinha É importante deixar essas estatísticas Pelo menos muito boas, né Pra o seu potro poder crescer Eu acho que é isso, né, gente Já falei aqui bem rápido Sobre o que é Como cuidar de potros Esse vídeo ficou bem rapidinho mesmo Só pra mostrar pra vocês Como vocês podem cuidar Dos seus bichinhos Eu acho que demora um pouquinho, né, Ana? Demora pra crescer Compensa Sim Mas se você cuidar direitinho Eles vão crescer mais rápido Cuide bem do seu potro Cavalinho Cuide bem do seu potro, exatamente Então foi esse vídeo, né, pessoal? Um vídeo bem simples Só pra mostrar pra vocês Como é de coisa de potro E é isso Um beijo E até a próxima Tchau Tchau